Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lê Biscuit! No vídeo de hoje, você vai ver como é fácil personalizar uma caixa de MDF pra Páscoa com tema masculino. Esse presente vai ficar super elegante e o mais legal é que dentro da caixa você pode colocar o que você quiser, inclusive coisas que a pessoa que você vai presentear mais gosta. Antes de começar com o tutorial pra vocês, eu vou pedir pra vocês deixarem o joinha se vocês gostarem desse tipo de vídeo e se inscreverem aqui no canal da Lê pra não perder mais nenhuma novidade, tá? Eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais e também o site da Lê e não esquece, se você tiver sugestão de algum vídeo novo que você quer ver por aqui, comenta aqui embaixo. E agora vamos pro tutorial! Vamos começar com uma caixa de MDF. Eu limpei ela todinha com pano úmido, mas se você preferir também pode lixar porque o acabamento fica sempre mais lisinho quando a gente lixa. Vou usar tinta PVA branca pra dar base à minha caixa e depois eu vou colocar preta misturadinha com a branca pra gente fazer um tom de cinza. Vou usar também, gente, esse rolinho porque é muito mais fácil de pintar e às vezes vou usar esse pincel de esponjinha. Aí eu já começo a misturar tinta preta com a branca porque eu quero chegar num tom de cinza chumbo, sabe? Mas você já pode comprar direto na tonalidade que você quer. Aí é só misturar. Quando a minha caixa já estiver bem branca e sequinha também, eu vou começar a passar essa tinta cinza e eu vou passar duas de mãos, daí eu espero uma secar e passo a outra pra ficar com acabamento legal. Com a caixa já pintada, eu pego a tampa e vou passar cola branca por dentro, espalhando com um pincel pra ficar bem fininho e bem lisinho. E depois eu vou colocar uma folha de papel de scrapbook, que é mais grossinho pra dar um acabamento bem bonito, como vocês estão vendo aí. Agora eu cortei uma tira do papel microondulado, do tamanho do interno da minha caixa também e aí eu vou posicionar dessa forma que vocês estão vendo aí. E aí dependendo do que você vai colocar lá dentro, você vai montando as divisórias. É muito simples. Depois é só cortar o que sobrar. Logo em seguida eu vou pegar e passar cola dentro desse papel pra poder fazer o acabamento e ele grudar e não ter risco aí das minhas coisas ficarem correndo pela caixa. Também vou passar cola no interno da caixa pra poder fixar essa parte de acabamento e ficar tudo bem seguro. Agora você já pode colocar os itens lá dentro. Eu coloquei uma taça, mas você pode colocar uma caneca, uma bebida. Vai do gosto da pessoa que você vai presentear. Comecei colocando também um chocotudo, um bis e vários outros chocolates, gente. O que não vai faltar é a opção na Le Biscuit pra você escolher o melhor chocolate, o chocolate que mais combina com você ou com a pessoa que você vai presentear. Vamos usar uma fita de gorgurão, uma grossa e uma mais fina. Eu escolhi essas cores que vocês estão vendo aí. E eu vou cortar elas em dois pedaços iguais de cada tamanho de fita. O tamanho da fita vai depender do tamanho da sua caixa, tá? Depois é só passar uma gotinha de cola pra prender ali a sua fita, a ponta da fita. E depois você vai passar essa fita pela frente da caixa e prender novamente do outro lado. Mas vocês vão ver aí como vai ficar. Agora eu peguei uma fita, dobrei ela ao meio e colei as pontas pra trás. Como vocês estão vendo aí, formou um lacinho. Depois eu peguei mais um pedacinho pra dar acabamento na frente e ela virou uma gravatinha que eu vou colar aí na frente da caixa. Pra dar uma carinha de páscoa a mais, eu peguei esse adesivo lousa todo decorado com o tema páscoa, né gente? E colei lá na minha taça. Mas você pode colocar no chocolate, você pode colocar onde você quiser. É só usar a sua imaginação. E agora sim, tá tudo pronto. Então foi isso pessoal, vocês gostaram do vídeo? Não esquece de deixar o seu gostei se você gosta desse tipo de vídeo. Também vale super você compartilhar essa dica com seus amigos pra eles surpreenderem nessa páscoa. Então é isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!